Maria 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 Oi, oi, pessoal! Estou aqui no aeroporto, pós-recepção maravilhosa, minha bandeira do Brasil e levar o Brasil comigo no peito. Bem, como eu comentei na live e eu vou trazer de novo, é muito importante que o brasileiro marque presença nos posts do Miss Universo. Então aqui está o pedido para todos os fãs do mundo Miss. Sempre que vocês virem nos hot picks, nos vídeos, principalmente da página do Miss Universo, muitos comentários com a bandeirinha do Brasil e o sinal de amor. Isso daqui significa amor em todas as línguas de sinais do mundo. E é isso que eu quero mostrar no Miss Universo, o amor e o carinho que o brasileiro tem. É essa representatividade que eu quero levar. Então conto com vocês nessa jornada porque vamos junto com a coroa de Miss Universo. Beijo! Música Gente, que incrível! Que lindo foi a recepção aqui no aeroporto de Guarulhos. Agora eu tenho a certeza de que eu vou embarcar rumo ao Miss Universo com toda essa energia gostosa do Brasil, dos brasileiros e dos meus fãs. Encontrei diversas pessoas aqui, pessoas da Colômbia, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos, mas o encontro com os brasileiros é sempre diferente. Tivemos carnaval, capoeira, danças gaúchas. Que incrível foi esse momento. Tenho certeza que agora vou para o Miss Universo maravilhosamente bem por conta de vocês. Então muito obrigada pelo carinho. Nós temos essas malas aqui para despachar agora. Muita bandeira do Brasil. Então, beijo, vejo vocês já já. Música Música Música